A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que tarde! Que iluminado, viu? Natal iluminado! Temos que descobrir o que fez as engrenagens da usina parar! Pessoal, pessoal! Onde está o Flink? Gente, gente! A última vez que eu o vi, ele estava invadindo a Samas Velikas por atrás. Ele me disse que estava indo para as Velikas. Ou seja... Provavelmente, já fazia algum tempo que ninguém estava... Por conta dos personagens não terem reunido a energia suficiente, as luzes da cidade ainda não acenderam. Nós já entendemos! Tem todo um enredo que faz com que a magia do Natal aconteça. Ele viajou na maionese, estraleta cuca e ligou as relíquias. Eu vou verificar! Ah! Sem as relíquias do Natal, a usina não recebe os sentimentos e as sensações que fazem gerar energia! Ah! Foram perdidas! Levaram! Roubaram! Carregaram! Surrupearam! Arrupearam! Arrupearam? Arrupearam o que mesmo? Surrupearam! Surrupearam! Quer dizer que levaram! Carregaram as relíquias do Natal! Ora, 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 ora! Esse é o espetáculo Magia do Natal! Vocês até que são espertinhos! E adivinha quem está com a energia do Natal! Adivinha quem está com a energia do Natal! Adivinha! 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 Isso mesmo! Eu mesmo! Eu não é lindo! É o espetáculo que faz o acendimento das luzes na cidade de Caxias. Vocês estão muito sabedinhos! Nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o Natal Iluminado de Caxias! Olha! Deste jeito, acertando todas! Eu venho ao milhão do cadeirão do Hulk! Sobre o Natal Iluminado! Segue o fluxo! Flink! Estou aqui, chefia! Pode mandar! Que eu faço! Flink, por que você fez isso? Você não pode ajudar o Floor Camping! Vim ajudar a gente a fazer a usina funcionária e a cidade iluminar! Não adianta falar com ele! Ele só escuta e obedece a minha voz! A minha voz! A minha bela voz! A minha encantadora voz! Eu gosto... Gosto de ser Flink! Eu gosto... vilãeeeeeeeee! Música E sem esse negócio de iluminação também. E esse é pá, meu chefinho. Eu sou mesmo demais. Pessoal, o Flick não tem culpa. Ele está hipnotizado. E está mesmo. Afinal, qualquer pessoa se hipnotiza pela minha voz. Todo mundo aqui já está hipnotizado pela minha voz. Não estão? Claro que pá! Estão, Jackinho. Porque eu já estou. Você está enganado, seu flocão. Aqui ninguém. Ninguém está hipnotizado. Foi hipnotizado. Hipnotizado. Opa, espera aí. Você falou certinho. Falou uma frase todinha sem errar uma palavra. É verdade? Iopa! Parabéns, parabéns! 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 Guardiãozinha chata. Também só podia ser esse monte de guardiãozinhos chatos. Sopá! Chato mesmo. Flocão, Flink, vocês precisam devolver as relíquias do Natal. Sem elas, o Natal não vai existir. Sem as relíquias do Natal, que recebe a energia dos sentimentos bons das pessoas, a cidade não vai ficar iluminada. As pessoas não vão mais acreditar no espírito do Natal. As engrenóis vão se enferrujar. O Natal vai sumir, vai desaparecer, vai sucumbir, vai morrer. A ponte que... Tô nem aí. As relíquias do Natal são muito importantes. De onde elas vieram? E o que elas, pá, fazem mesmo? Nós vamos te contar a história. Te contar como as relíquias aconteceram. Com sua licença, meu amigo, dê licença, minha senhora. Preste atenção. É a história dos esmagos que nós vamos te contar Que vieram do Oriente pra Jesus presentear Mas o que eles não sabiam era como chegar lá E no longo do camelo começaram a se cansar Eles ficaram perdidos, foi? Quase isso, mas... Então surge a estrela guia Para os magos ajudar Para que assim eles pudessem a manjedoura encontrar E seguindo a bela estrela O meu anuário está A criança, o Cristo e o Santo Que foram presentear Então as relíquias do Natal é o ouro, incenso do Natal E milha? Exatamente Foram os presentes que os ex-magos ofereceram a Jesus O incenso significa fé A milha, a presa E o ouro, a realiza Gosto muito da história dos presentes de Jesus Ela me dá uma sensação de paz De alegria tão grande Fico muito emocionado toda vez que contamos Toda vez, toda vez, toda vez, toda vez Já chega, Tiki Desculpa, pessoal É que essa história me emociona sempre Emociona a todos nós, irmãozinho A todos nós Afinal, são os três reis magos Doando ainda mais coisas boas Para o salvador do mundo Por onde eles passaram Com os presentes que iam doar Eles absorviam os sentimentos bons das pessoas Para deixar o menino Jesus ainda mais feliz Olha, gente Só de contar fiquei toda perreada Você quis dizer arrepiada, Tiki E eu também fiquei arrepiado Mas também, uma história dessa não tem como não ficar Pessoal, desculpa Mas é porque eu sou o mais novo guardião E eu ainda não consegui entender muito bem Para que servem as relíquias na usina iluminada de magia? Tudo bem, hein, Gabriel? As relíquias são o coração da usina Elas recebem as energias E distribuem pelas engrenagens E é por isso que precisamos muito das relíquias Para absorver as sensações boas De acreditar na magia do Natal Para gerar energia para a usina Iluminar toda a cidade, morô? Agora eu pá Entendi tudo E gostei da história Que? Gostou o quê? Não gostou nada Essa história melosa me deu com insano Sufocão, nos devolvam as relíquias agora Elas são muito importantes para a usina fuxicar Funcionar, Tiki Funcionar Menina chata Eu sei que as relíquias são importantes E é por isso que eu vou devolver Só se não Olha o que eu faço com as relíquias do Natal Quebrou E com a outra Ah, escorregou Ah, escorregou Ah, 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 ah Ai, Guadão Sou eu mesmo E com a última relíquia Segura aí, Guadão E como diriam os chaves Uh, escabuliu Ui O Natal Acabei o Natal E que bom que acabou O Natal é tão chato E com essa luz um horror Acabei o Natal E que bom que acabou O Natal é tão chato E com essa luz um horror Dessa vez o Flacô conseguiu Conseguiu acabar com o Natal Ele foi o barra pesada demais Nós entramos pelo cano Infelizmente sem as relíquias Não temos como fazer a usina funcionar O que será de nós sem o Natal? Afinal Somos os guardiões do Natal Que situação Sem Natal Sem magia Sem alegria E o pior de tudo As pessoas vão começar a esquecer O verdadeiro sentido do Natal E pensar que é só um período de consumo Ou esquecer da espiritualidade E a fé Da verdadeira história Da magia do Natal Não esquecer que um dia fomos crianças E que acreditamos na magia do Natal Não esquecer que um abraço Um bom dia Um minuto de atenção Pode salvar vidas Gente Nós não podemos desistir Tem que haver um jeito Tem que existir uma forma de fazer a usina funcionar O Natal não pode acabar nunca A criança que existe em nós Nunca pode morrer Nossa fé não pode acabar nunca Se a gente acreditar Eu sei 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 Pulem junto com a gente! Pulem! Pulem! É isso aí, pessoal! Vamos pular! 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 Vejam! A Praça da Fonte da Alegria está toda iluminada! Isso é realmente muito emocionante. É sim, Geiria! Pá! Demais! Acho que caí um cisco no meu olho. Olha, pessoal! A energia gerada foi muito forte e já está iluminando o galáxio da sabedoria! A energia gerada foi muito forte e já está iluminando o galáxio da sabedoria da sabedoria da sabedoria. – Boagão! Alien, Move! It's a – Vem! Venha ajudar a iluminar também! – Eu? Nós? Não estamos preparados! Uma hora eles vão lembrar quem realmente são Agora vamos todos dar as mãos para nos deixar mais unidos E levantar bem alto, vamos em oração Todos nós somos as verdadeiras delícias do Natal Nossos sentimentos alimentam o Senhor Nossa fé alimenta o Senhor E enquanto existir carinho, com paixão, vai existir amor E o Natal nunca vai morrer E nossa cidade vai ficar linda e iluminada E agora é o momento de deixar acesa A bolsinha iluminada de magia Vocês percebem o que eu amo tanto o período de Natal? Porque é lindo, é mágico É a magia do Natal Uma salva de palmas O espetáculo magia de Natal As relíquias perdidas Quero que mais palmas Que lindinhos Como eu sempre gosto de frisar Atores caxienses Fazendo esse espetáculo Eu sempre gosto de falar com eles Não é de comer não Diga o seu nome e a cidade que você está falando Boa noite pessoal Eu me chamo de Elison Lima E é sempre uma roupa Embaixo desse espetáculo Boa noite galera Me chamo de Viva Santos E fiz o Flick Boa noite pessoal Eu me chamo de Elison Lima E faço papel de pluma Boa noite Eu sou Flávio Assunção E fiz o Tipe Boa noite gente Eu me chamo Pabllo Alves Eu me chamo de Avril Boa noite pessoal Boa noite pessoal Eu não toco o hino Aí eu fiz o Tipe Boa noite pessoal Eu sou Adriana Viserra E fiz a batata Olá eu sou Igor Nascimento E fiz o Tipe Boa noite pessoal Boa noite pessoal Boa noite pessoal